Para o Partido Socialista, importante mesmo é aumentar o complemento solidário para idosos. Claro que é importante. Claro que é importante. Claro que é importante. Mas é preciso lembrar o seguinte, o complemento solidário para idosos abrange 200 mil pessoas. As pensões mínimas abrangem 1 milhão e 100 mil pessoas. Ponto 1. Ponto 1. Ah, assim não consigo explicar. Sr. Presidente, vá descontando. Eu não consigo. Por outro lado, é preciso lembrar que as pensões mínimas são algo estrutural. Há um sistema das pensões mínimas. E o complemento solidário para idosos? Uma medida oportunista em termos eleitorais. Quando é que... Quando é que... Quando é que nasceu o complemento solidário para idosos? Vamos lá ver isto. Quando é que nasceu? Pois eu vou dizê-lo. Nasceu em plena campanha eleitoral de 2005. Isto é, não é nada estrutural. Não é nada verdadeiramente ligado ao sistema. É uma medida eleitoralista. Uma medida fortemente eleitoralista. É importante que cresça, sim. Mas é fundamental que cresça, sobretudo, as pensões mínimas. Isso é que é fundamental. Isso é que é fundamental.